Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de História do Ensino Fundamental do professor Silvânio Barcelos. Na aula de hoje, trabalharemos com o capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal. Pessoal, para início de conversa, nós precisamos desmistificar uma ideia que é cristalizada na historiografia tradicional que dizia que na Idade Média havia um grande atraso e estagnação, que diziam, inclusive, que a Idade Média equivaleria a uma Idade das Trevas. Isso não é verdade. Vocês querem compreender melhor isso aí? Venham todos comigo! Foi exatamente no final da Idade Média que invenções como o óculos, como este que eu estou usando agora, o vidro para envidraçar as janelas, proteger do vento e tudo mais, e também o garfo, que é uma invenção extraordinária que permitiu que a gente passasse a comer com talheres e não com as mãos. Isso tudo foi inventado na Idade Média. E outra coisa mais extraordinária ainda foi na Idade Média que apareceram as primeiras universidades. E também foi na Idade Média que começaram a ser impressos os primeiros livros, graças à invenção da prensa de Gutenberg. Como vocês viram, não tem como relacionar, não tem como comparar a Idade Média com uma suposta Idade das Trevas. Nas reflexões que nós vamos ter cedo a seguir, poderemos ver isso de forma bastante clara. Não saia daí, não! E aproveitem e deixem o like no vídeo, se vocês gostarem. E, por favor, se inscrevam no meu canal. Uma coisa que é muito importante para a gente pensar sobre a Idade Média, que foi a partir do século XI, que a agricultura sofreu um verdadeiro upgrade. Isso foi possível graças à derrubada de florestas e também à irrigação dos campos cultiváveis. Bom, paralelo a esta verdadeira revolução no campo da produção de alimentos na agricultura, nós temos inovações tecnológicas que foram muito práticas para aquelas pessoas lá na Idade Média. Podemos citar como exemplo disso a charrua, um aparato engenhoso, feito de ferro, que servia para arar as terras em maior profundidade, permitindo, desta forma, um aprimoramento no sistema de plantio e colheita de produtos agricultáveis. Uma outra conquista muito grande também relacionada à produção de alimentos foi o sistema de rotação trienal, onde você alternava um tipo de cultura. Agora, vamos entender isso melhor? Digamos que, em um ano, o agricultor resolvesse plantar feijão nas suas terras. No outro ano, ele não plantaria feijão, mas sim o milho. E aí, no terceiro ano, ele deixaria a terra em repouso para depois iniciar tudo novamente. Os agricultores dividiam suas terras em três zonas de cultivo e utilizavam esse sistema de rotação, que era uma forma muito eficiente de preservação da terra. E só para a gente lembrar, essa técnica é utilizada ainda hoje por milhares de agricultores em todo o mundo. Bom, pessoal, um outro avanço também que a gente pode perceber aí no final da Idade Média era a forma como eles colavam, que eles atrelavam os cavalos para puxar a charrua. Antigamente, eles atrelavam aquele aparato no pescoço do cavalo e isso enforcava o animal e fazendo com que ele não conseguisse utilizar de toda a sua força. Isso fazia com que o coitado do animal não conseguisse produzir adequadamente, imprimindo ali toda a sua força. Então, eles resolveram mudar a posição do engate deste aparato. Eles passaram a colocar no peito e, assim, o animal ficou aliviado, podendo respirar tranquilamente e aumentou o nível de produtividade no campo. Então, venhamos! Bom, gente, mais uma outra coisa foi um avanço extraordinário que pode ser representado pela invenção do moinho de água. Bom, antes, o trabalho de moagem de grãos era feito de forma manual ou por tração animal, o que não permitia uma grande produtividade. Bom, com a invenção dos moinhos movidos à água, permitiu a construção de equipamentos com maior capacidade de produção e otimização do sistema de beneficiamento dos grãos. Então, o moinho de água representou um verdadeiro vetor de crescimento da produção agrícola. Bom, pessoal, não precisa nem a gente raciocinar muito para entender que, a partir deste avanço nas tecnologias de produção no campo, o sistema trianal, tudo aquilo que a gente viu agora, permitiu o crescimento da população. Então, a população da Europa, no final da Idade Média, ela aumentou de forma bastante significativa. Bom, pessoal, paralelo a esta verdadeira revolução tecnológica no campo, nós assistimos, naquele período da Idade Média, um grande processo de expansão urbana. Isso se deveu, em boa parte, devido ao desenvolvimento da tecnologia, fazendo com que diversos agricultores deixassem os seus trabalhos no campo e migrassem para as cidades. Várias cidades floresceram nesse período da história. Bom, pessoal, alguns desses imigrantes do campo que começaram a chegar à cidade começaram a trabalhar como artesãos, produzindo sapatos, trabalhando com móveis, são os carpinteiros, e também produzindo instrumentos de ferro, que eram os famosos ferreiros. Outros se tornaram mercadores ambulantes, vendendo as suas mercadorias em diversas regiões da Europa. Bom, pessoal, tudo isso incentivou o artesanato nas cidades, o comércio e também a vida urbana. Bom, outra questão também muito importante foi o implemento, quer dizer, o aumento do comércio internacional. Centenas de rotas passaram a ser utilizadas, aumentando, assim, o intercâmbio de compra e venda, aumentando, desta forma, o comércio entre as regiões mais distantes do Velho Mundo. Bom, pessoal, uma outra coisa também que é bastante característica da Idade Média foi a consolidação das corporações de ofício. Bom, e nós temos dois tipos de corporações de ofício. Temos as corporações de artesãos e as corporações de comerciantes. Quer entender um pouco mais sobre isso? Não sai daí, não. Me acompanha nessa vibe. Pessoal, as corporações de comerciantes também eram conhecidas, eram chamadas de ligas. E elas reuniam diversos profissionais da área, formando uma espécie de sindicato. Só que, como nós sabemos, sindicato não existia naquela época. Eu usei esse termo só para a gente fazer uma comparação. Bom, uma das mais famosas ligas, quer dizer, uma das mais famosas corporações de comerciante, sem dúvida alguma, foi a Liga Anseática. Pessoal, a Liga Anseática foi tão importante nesta época que ela chegou a possuir dezenas de navios, dominando o comércio de praticamente boa parte de toda a Europa. Bom, por outro lado, as corporações de artesãos eram compostas por artesãos, a maioria deles compostas por sapateiros, tecelões, ferreiros e também tintureiros. Bom, essas corporações de ofício eram dirigidas pelo mestre. Havia uma certa hierarquia nessas corporações de ofício. Então, quando você era dono, era proprietário de uma dessas corporações, você era denominado de mestre. Bom, pessoal, os mestres estabeleciam regras para o preço, as formas de produção e também a qualidade e a quantidade do material a ser fabricado. Desta forma, pessoal, com a padronização da qualidade desses produtos, eles eliminavam a concorrência. Bom, pessoal, dentro das corporações de ofício, havia uma hierarquia. Para se entrar numa corporação de ofício, você entrava na condição de aprendiz. Com o passar do tempo, se o seu trabalho passasse a ser reconhecido pelo mestre, você subia um degrau nessa hierarquia e ocupava uma posição de oficial. Com a posição de oficial, você passaria a receber até salários. Bom, tendo em vista que o aprendiz só trabalhava em troca de comida e um lugar para dormir. Bom, com o passar do tempo, se o oficial apresentasse um trabalho seu, digamos que fosse uma corporação de ofício de sapateiros, se ele apresentasse um par de botinas que fosse uma verdadeira obra-prima e se ele tivesse juntado dinheiro para poder construir a sua própria corporação, ele poderia adquirir, então, o título de mestre. E aí passaria a empregar os aprendizes que mais tarde se tornariam oficiais. Bem interessante essa estrutura na Idade Média, não é? Bom, pessoal, isso no Brasil um pouco antes da legislação trabalhista ser mais eficiente com relação às relações de trabalho, esse tipo de prática era muito utilizada nas oficinas, nas carpintarias, então as crianças entravam nesses locais de trabalho para aprender o ofício, então eles não ganhavam salário e achavam que estavam levando vantagem porque eles estavam aprendendo uma profissão. Olha só, não é, gente? Práticas que eram utilizadas lá na Idade Média, século XI, XII, XIII e XIV, ainda utilizadas em pleno século XX, né? Algumas coisas são bem interessantes na história. Vocês não acham? Bom, pessoal, desde o século V que cristãos europeus peregrinavam para regiões sagradas como Jerusalém e Santiago de Compostela para pagar promessas, fazer pedidos ou também como uma forma de penitência para alcançar a salvação no outro mundo após a morte. Bom, pessoal, no ano de 1071, os turcos da religião muçulmana conquistaram a cidade de Jerusalém fechando as portas para a peregrinação dos cristãos do Ocidente. Isso levou a uma grande comoção entre os europeus e o que resultou no fenômeno histórico das cruzadas. Vamos entender melhor isso? Venham comigo! Bom, pessoal, reagindo a essa ocupação turca, né? Dominando a cidade de Jerusalém, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra santa e reconquista da cidade sagrada. Tinha início, desta forma, as cruzadas. Mas o que significava mesmo as cruzadas? Querem entender isso? Preste atenção, então. Bom, pessoal, as cruzadas eram expedições militares que foram organizadas entre o século XI e XIII d.C. com o propósito de reconquistar a Terra Santa, reconquistar a cidade de Jerusalém. Bom, pessoal, o uniforme dos cavaleiros templários, né? Que faziam parte, que organizavam as cruzadas, ele vinha, a maioria deles, eles vinham com um grande sinal da cruz, que era uma identificação de que ele era um soldado a serviço do Cristo. Foi exatamente por eles usarem esse sinal da cruz que as suas expedições militares passaram a ser chamadas de cruzadas. Perceberam aí? Bom, pessoal, se a gente observar a história, nós podemos destacar diversos motivos que levaram às expedições dos cruzados. Bom, em primeiro lugar, os dirigentes das igrejas queriam desviar o foco da violência que era praticada pelos nobres. Então, os nobres normalmente se utilizavam de violência contra camponeses, né? Contra as camadas mais baixas da população. Então, canalizando essa violência dos nobres para uma guerra seria uma forma de resolver este problema social. Mas tem mais coisa ainda. Não sai daí, não. Uma outra questão importante que pode colaborar com essa ideia da formação das cruzadas foi a intenção dos comerciantes de ampliar os seus negócios. Então, eles viam nessas cruzadas, quer dizer, nessa viagem enorme, né? Viagem bastante extensa de seus locais de origem na Europa para a região de Jerusalém, onde hoje fica o estado de Israel e também da Palestina. Então, eles viam nisso uma possibilidade enorme de ampliar os seus negócios. Bom, pessoal, os nobres, por sua vez, viam nas expedições das cruzadas uma oportunidade de enriquecer, principalmente no que se refere à conquista de novas terras. Com relação às pessoas comuns, eles viam nas cruzadas uma oportunidade de salvação de sua alma. Não importava muito se eles morressem, desde que suas almas fossem salvas. Então, eles viam nisso uma possibilidade de redenção no outro mundo após a morte. Bom, pessoal, nossa aulinha está chegando ao fim e eu espero que vocês tenham gostado. Bom, eu os aguardo em uma próxima videoaula. Até breve!